Alexandre XRE300, agora de Vessys R$650. Estamos chegando aqui em Boa Viagem, Recife, Pernambuco, é a Selva de Pedra Pernambucana. Tem que ter cuidado aqui que aqui é entrada de Shopping e eu não vou para o Shopping. Olha a gasolina nesse posto, seta, R$443,00 gasolina comum, R$352,00 etanol. Mês de Maio. Se você não é inscrito no canal que tal se inscrever e ativar as notificações para quando sair vídeo novo você já ficar sabendo em... Mas fique à vontade. Se não quiser se inscrever assistindo já está de boa. Mandar um abraço aí para o Edson Paias e sua esposa Ingrid. Comprou agora uma DK150 da Hau Chui. Vamos fazer viagem juntos. Parece um cara bacana, o Edson. No canal dele ele está fazendo uma vaquinha para comprar um drone para poder fazer mais imagens legais do canal. Vou dar um abraço para o Luiz Tamioso, que agora está de veste, 650, virou febre essa moto. Aqui em Pernambuco tem, assim que eu conheço né, tem eu, o Tony dos motoqueiros viajantes, que agora é motociclistas viajantes. Tem o Charles também, do mesmo grupo. E tem mais um que está para comprar aí, mas eu não posso dizer porque ele ainda não fechou o negócio. Tem outro colega aqui de Recife, que ele veio conosco no mesmo dia que eu comprei essa moto. Ele tem uma badge. Muita moto por aqui viu. A revenda fica em João Pessoa. Dá aquele salve para o nosso amigo André Igor, da Tokyo Kawasaki e também do chefe dele né, o Felipe. Aquele abraço. Aqui eu vou para a Piedade, posso pegar qualquer um aqui, mas vou pegar. Caramba. É, tem que pegar essa daqui. Lá na frente eu mudo para a esquerda. Eu posso ir também ali pela Domingos Ferreira, mas no Domingos Ferreira não. Esse rapaz aqui vai entrar. Domingos Ferreira é muito movimentada, tá louco. O canal está cheio viu. A maré deve estar alta. 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 Aqui é a descida da Via Magna. Acho que sim. Vou dar uma passada ali no... no parque dono lindu melhor pra mim seria o lado de lá outro lado do canal mas aqui tem uma placa proibindo lá na frente a gente desenrola aqui tem radar porque em certas épocas antes do radar o pessoal fazia racha aqui e tinha muitos acidentes inclusive as câmeras desse posto aqui flagaram alguns acidentes acidentes graves o pessoal aqui em boa viagem tem um poder aquisitivo maior vou entrar aqui não vi nenhuma placa proibindo aqui eu passo em frente e pego a segunda direita lá na frente tem navegantes só que é contramar agora vou entrar com o parque do rosto e aí Vamos lá. Que é bem arborizado. Não salve aí para o Queiroz ES. Para o Aliemotos e o Laranja Mecânica. O parque é aqui, mas eu vou passar em frente que eu vou estacionar na Orla. Eita, está cheio. Tem evento aí. Meu velho, pela quantidade de carro, eu acho que vai faltar vaga lá na Orla para estacionar a moto também, viu? O louco, meu. É porque é proibido. Aqui já pode, né? Pronto. Quantas faixas, hein? Se não der para estacionar, eu vou ter que dar umas voltinhas por aqui, viu? Estamos em uma Orla de Piedade, né? Na Avenida Boa Viagem, a beira-mar. Tem um canal chamado Nando Angelo, se eu não me engano é esse nome. Para quem gosta de lugar bonito, viu? Chegue lá no canal do cara. Usando aqui o carregador veicular. Após aqui, em Boa Viagem, Piedade. Está sendo um problema. Os donos desse quiosque estão sonhando constantemente sendo vítimas de furto. Alguns chegam até a dormir no quiosque para protegê-lo, que é perigoso. Fiscalização por parte da polícia aí, mesmo que exista, fica a desejar. Aqui na frente já está o parque. Deixa eu ver se eu encontro os colegas por aqui. Aqui é uma parada de handlers, não é estacionamento. E aí? E aí? E aí? Cuidado com os carros, hein? Ah, o vídeo está ligado, vou desligar o vídeo aqui agora, valeu, chegamos no local. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho